Deputada da bancada CNRT, Carmelita Ketano Moniz, já estou preocupação, não é? O enriu debate, votos de confirmação da declaração do Estado em Marseilla e do Parlamento Nacional, terça-semana, não é? Carmelita Moniz, nós questiona se o governo autoriza o estrangeiro para o Timor-Leste. A lei, migração e auxílio. Não é que eu fôbi, bamba, membro, governo, tutela, belê, rejeita, tu é um estrangeiro, da tua mãe, a razão de saúde. E estrangeiro, da tua mãe, a importância é saída. Né, é meio da questão, precisa, até depois, né, tem que ir à mamãe. E nê, tá mamãe, tu é regra, da tua mãe, que a saúde mundial for, ou é mesmo, se for, que até qualquer meio da atução, se for, tem que ir à atestada do médico. Né, tem que testar o look, e a gente vai, e depois, se for, a mamãe. Agora, nê, tá mamãe, nê, mãe, depois de oito dias, e tá, ralo, teste, nê, positivo. Depois, de dia, positivo, tia, liu, fora quatro dias, cinco dias, teste, fale, a minha refeira, é jornal, negativo. Be, ita, nê, protocolo, e dá, bá, bê, ralo, teste, laboratório, e, né, ou, ensa. Ralo, ita, sai dúvida, fale, bê, é, mané, positivo, que é, tê, beská, ou, positivo, e, da, bê, ita, má, ná, 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 inventa, de, positivo. A russo, ita, roto, labele, caric, politiza, e, mania, saúde. Hatamba, preocupação, né? Ministra da Saúde, Odete Maria Freitas, belo, hatetem. Resultado, teste, baseada na indonesia, né, negativo, mas, bê, aplica, quarentena, não, auto-quarantena, né? Meios, prevenção, ba, transmissão, covid, sanurrecencia, máis timor-leste. Se cal, caso, né, tamo, sé, dan, lá, a russo, filafale, a, non, indene, protocolo, protocolo, ato, alo, tratamento, ato, alo, gestão, ba, ia, caso, covid, a, mila, quer, que, na, bade, a, bade, a, cimu, caso positivo, né, tem, a, rú, que, filafale, bani, a, rai, né, la, a, ná, né, vai, a, cimu, paciente, o, caso positivo, e, tem, que, alo, tratamento, tem, alo, gestão, ba, ia, a, cimu, e, a, cimu, 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 a, cimu,